Hoje eu vou mostrar para vocês uma maquiagem bem simples para o dia a dia mesmo, bem tranquila de fazer. Eu vou começar levando a minha pele com esse tônico. No pescoço também. Agora que a minha pele está bem limpinha, eu vou passar o hidratante, este de pepino. Está vendo? Está muito bom. Ele é um gel. Ele é especial para... Ele é próprio para a pele oleosa, tá? A gente coloca só uma gotinha mesmo em cada região. Olha, ele é um gelzinho assim. E eu vou espalhar agora. Vai bem. Deixa ele secar um pouco. O primer eu vou aplicar dando batidinhas. Eu só aplico o primer nas regiões que eu vejo que eu tenho os poros mais abertos. Como aqui, por causa das espinhas, assim, do lado do rosto e um pouquinho assim na testa. O primer não pode ser aplicado a rosto. Ele tem que ser aplicado dando batidinhas. É dando batidinhas também que você aplica. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, que é o língua de gato, próprio para aplicar a base. E vou aplicar no meu rosto. Eu passo só uma camada de base. E eu venho com uma esponjinha úmida. E vou dando acabamento. Com batidinha. E eu venho com uma esponjinha. O pincelzinho aqui da Bunt. E assim, ó, a pó solto. Vou passar ele embaixo do olho. E assim, ó, a pó solto. E agora eu vou... O paletinho aqui da Vult. Um pincelzinho bem macio. Esse daqui é da Macrylum A12. Marronzinho aqui, ó. Esse marronzinho. Vou fazer uma leve... Uma leve marcação. Pega e dá uma batidinha. Para não ficar muito marcado. Vou fazer do outro lado. Próximo passo. Eu vou pegar uma mais clarinha. Vou pegar essa daqui mesmo. Da paleta. Essa daqui, ó. E vou passar em toda a minha pálpebra móvel. E vou... Mesclando o marronzinho junto com ele. Vai ficar uma coisa bem naturalzinha mesmo. Puxa aqui, ó. Em direção à minha orelha. E sumo bem. Ele é um coral. Ele é um coral. Mais um pouquinho no nariz também. Prontinho. Vou tirar todo esse pó agora do meu rosto. Aqui, ó. Da Maybelline. Ela é ótima. O excesso desse clipe de tint. Para ficar um aspecto bem natural na minha boca. Essa é a maquiagem de hoje. Maquiagem bem simplesinha mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.